E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E o pior é que ninguém usa máscara nessas aglomerações aí das festas. E aí, Dória, você se fudeu? E aí, Dória, você se fudeu? Quem manda na porra do baile? Caralho, é eu, pode fazer eleição. Olha só, vou te dizer, quem vai derrubar o frota é o R.D. Quem manda na porra do baile? Caralho, é eu, pode vir eleger eu, que eu vou te falar a verdade. Primeiro do mandato, liberar os baile. Pode vir, fala, sou eu, eu vou te falar a verdade. O primeiro mandato, liberar os baile. E aí, frota, você se fudeu? E aí, Dória, você se fudeu? Pode fazer clandestina, porra, quem manda sou eu. Pode fazer clandestina, porra, quem manda sou eu. Quem manda sou eu, quem manda sou eu E aí Dória, você se fudeu E aí Dória, você se fudeu Quem manda na porra do baile, caralho é eu Pode fazer eleição, olha só vou te dizer Quem vai derrubar o frota é o RD Quem manda na porra do baile, caralho é eu Quem manda na porra do baile, caralho é eu Pode vir eleger eu, que eu vou te falar a verdade Primeiro do mandato, liberar os baile Pode vir falar sou eu, eu vou te falar a verdade O primeiro mandato, liberar os baile E aí frota, você se fudeu E aí Dória, você se fudeu Pode fazer clandestina, porra quem manda sou eu Pode fazer clandestina, corra quem manda sou eu Pode fazer clandestina, porra quem manda sou eu Quem manda sou eu Quem manda sou eu Quem manda sou eu E ae DJ Guida E ae DJ Guida ZO Tá vagabundo mesmo hein cachorro